Você pensa que pode ter Todos os amores Você acha que tem o poder De enfeitiçar Você pensa que todos eles Estão do seu lado Mas quando olha você Está sozinha no mesmo lugar Você faz e desfaça os olhos Pra me esquecer Mas quando está com outro Pensa que sou eu que você E é por isso que quero que volte Volte correndo pra mim Volta Eu preciso falar com você Não deixe eu ficar sem você Sem você vou acabar morrendo De paixão Volta Eu preciso ouvir sua voz Pra falar um pouquinho de nós Relevar todos os nossos momentos Juntos de amor Eu preciso ouvir sua voz